Boa tarde galerinha, são 14 horas do dia 20 de janeiro de 2015, estamos aqui, eu estou com o Soluço, estou podendo dar um pause, passando aqui em Uberaba, cidade mineira, deixar um salve para os amigos, os caminhoneiros, o pessoal que é da região e que curte caminhão, o pessoal que acompanha os vídeos aí no Youtube, no Facebook, vamos pegar a BR262 aí, vamos seguir sentindo São Paulo, estamos vindo de Brasília, passando aí, deixar registrado para a galera do Youtube aí, Passagem aí para o Uberaba aí Aqui a minha direita aqui, você pegaria a AMG427, que vai para o Uberaba aí, São José do Rio Preto, grande amigo, grande amigo meu, mora lá em São José do Rio Preto lá, tem o Jefferson Lopes, um abração aí Jefferson, mais uma carrada aqui, não lembro o nome aí, passando aqui pelas beiradas aí de Uberaba, Vou deixar um salve aí para a galera, que passe aí pela região aí, que passe aí pelo trecho de Uberaba aí, olha, estou com o Soluço aí, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, senão eu não vou conseguir falar aí com vocês, Ah, vai que bota o cabelo para tomar água, é um ciclito por dia, Verdade, é bom né, o único que faz bem na vida é água mesmo, Então galera, fica um salve aí para todo mundo aí que, que passa para essa região aí, os amigos aí que, que já passaram, hoje estão encostados aí, e o nosso amigo aí que fez a operação aí, da perna aí, Estava comentando aí que eu estou fazendo a, a rota que ele fazia aí, um salve para ele aí ó, Então vai curtindo aí parceiro aí, para você matar a saudade de onde é que você andava aí, Fica aí o registro aí, para você lembrar do tempo que você passava para essas regiões aí de Uberaba, Uberlândia, e para todo mundo aí que, que está aposentado, os estradeiros antigos, os que não estão mais na estrada, os que estão mais viajando por perto de casa, por qualquer motivo que seja, fica aí um salve aí, fica a recornação aí, lembrando aí dos trechos de mineiro aí, que o pessoal passava muito aí, então fica aí o registro aí, as estradas não melhorou muito, está quase a mesma coisa aí, o trânsito aí aumentou bastante, os brutos aí estão tudo maior, uns 30 metros, pintei mais pesado aí, mas as estruturas da estrada aí, está meio fraca, não mudou muita coisa não, olha os 13 litros ali, rapaz, chique demais, a 100 metros, entre na rotatória, e pegue a segunda saída, interromper na coberta dos outros, olha que eu faço a mesma coisa, que eu fiz com a tua irmã, aquela coisa, dirija 170 quilômetros, deixa eu te falar, respeita as pessoas, já, já, já dou um jeito em você, viu, tua irmã já foi pro saco, você fica bombindo, então, pela coberta, você vai também, vambora, 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 deixar registrado aí, para a galera aí, o trechinho mineiro, o trechinho beirado, aqui rapaz, você acha doce de leite, aí tem qualquer poteco, que lugar para ter doce de leite, doce de leite, queijo aqui é mato, olha como está pulando aqui, rapaz, está tremendo aí, atrás, vai, é, está tremendo, é, você viu, treme mesmo, treme, treme demais, isso aí se bater, dá merda, viu, vixi, caminhão de fossa, caminhão de pra fossa, bater, dá uma merda, olha, olha os bitreidão aí, transprimo aí, Araxá, Belzonto, Beiraba, como eu falei galera, se a cidade grande aí, dependendo do horário, é difícil achar, ficar parado nos postos, principalmente a noite, então você tem que fazer um planejamento, bem bom da viagem, e planejar onde é que você vai parar, onde é que você vai, vai fazer suas refeições, porque, as capitais grandes aí, é complicado de noite, viu, você não acha lugar para parar nos postos não, às vezes você tem que parar até uns 50 quilômetros, até mais, longe da cidade, onde você vai descarregar, porque, e sair de madrugada, porque você não acha lugar para parar, é complicado, está meio esmungando aí, né, é mulher de GPS, a outra irmã dela, que eu fiz toda vez, já dispensei, passando aqui pelo posto, se não me engano, esse aqui é o posto Z, deixa eu ver, é posto Z, a galera da rodagem conhece, é um postinho pequeno, viu, não é posto para caminhão não, é para turista gastar dinheiro ali, com bolacha, doce de leite, caminhão é bem apertadinho, cabe sim, mas não para ficar não, ali é, tem uma grande loja ali, de doce de leite, bolacha, geleia, essas coisas, beleza galera, vou deixar o vídeo aí então, salve, vocês viram aí que, é costume do pessoal sumir mesmo, quando eu estou na cidade, não aparece ninguém, tirando a exceção lá de Brasília, o pessoal lá vem em peso, vem uns 4, 5 lá me visitar, e aqui rapaz, o Uberaba é o que mais me inferniza, perguntando onde é que, quando é que eu vou passar aqui, quando é que eu vou passar aqui, e coisa e tal, esse tique que vocês ouviram aí, é um sinal que tem radar ali, então, esse lugar que o pessoal mais me atende, quando eu estou lá para o sul, ficam perguntando, vai passar em Uberaba, vai vir para Uberaba, você já passou em Uberaba, aí ó, passando, mas não tem um que se manifestou, beleza galera, fica aí o registro então, tudo de boa, boa tarde, terça-feira para vocês aí, dia 20 de janeiro de 2014, show mineiro, Uberaba, Minas Gerais.